Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Eu sou a Adriele Reis, tem esse canal no YouTube apresentando porcelanas decoradas e também a marchetaria. E hoje, como vocês estão observando, eu estou aqui na marcenaria para trazer mais uma linda bandeja feita com marchetaria para vocês. E olha, mas antes de mostrar ela para vocês, eu gostaria que vocês dessem um like para ajudar o nosso canal a continuar crescendo mais. E eu estou aqui muito agradecida pelos 66 inscritos que a gente tem aí. Então, muito obrigada mesmo de coração. Eu não esperava que ia tomar essa proporção tão grande assim. Mas, vamos lá, né? Chega de enrolação. Pessoal, olha essa bandeja! Pessoal, essa bandeja aqui dentro tem por volta de 200 pedaços, sendo a grande parte feita do que a gente ama é o pinho de riga, né? E a gente colocou aqui esse roxinho para dar esse contraste maravilhoso. Ficou uma bandeja super charmosa, não é verdade? Pessoal, essa é a bandeja, não é verdade? Então, daqui a pouco a gente volta com mais novidades lindas para vocês. Mas, antes disso, curte aí para a gente, tá bom? Deixe o seu like aí. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo.